Fala galera, me perdoe desta voz, fiz uma pequena cirurgia para retirada dos dentes do siso, mas não desisti de continuar a série da fúria de Bowser. Se inscreva nesta bodega de canal, deixa o like, aciona o sino e compartilha essa porra, kkkkkk, tamo junto sempre. Fala galera, me perdoe desta voz. 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 Fala galera, me perdoe. 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 Fala. Fala galera, me perdoe. Fala. Fala galera, me perdoe. 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 Fala. Fala galera, me perdoe. Fala! Fala, me perdoe. Fala galera, me perdoe. Tchau, tchau. 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 Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.